Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do ROLÊ ICL! Olá, minhas Martas, suplicis do ROLÊ ICL! Estamos começando mais um programa ROLÊ ICL na tarde. Na tarde não, estou mal habituado ainda. Na manhã desta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um programa com a participação de vocês aqui no nosso ICL Notícias. Falando sobre o melhor e o pior da internet. As notícias mais malucas que nós temos registradas nas últimas 24 horas. Os memes, os vídeos, tudo de legal e de não legal também. O que está acontecendo no Brasil e no mundo? Nós falaremos no ROLÊ ICL desta quarta-feira. No programa de hoje falaremos muito sobre ela, Marta Suplicy. Ela fez o caminho de volta. A Marta deve se filiar ao PT. Já deixou o governo do prefeito de São Paulo, o Rodrigo Nunes. É Rodrigo Nunes? Ricardo Nunes, não sei nem o nome do... Você que é de São Paulo não sabe, mas ninguém conhece o prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes, ninguém sabe, muito menos eu. Meu Deus do céu. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Falaremos sobre o caos na segurança do Equador. O Equador está em guerra civil. O exército está nas ruas. Os criminosos também estão nas ruas provocando, tocando terror no Equador, invadindo ontem uma emissora de TV ao vivo, fazendo os apresentadores, a equipe técnica refém. Então falaremos bastante sobre isso também nesta quarta-feira. Mas quem não me faz de refém neste programa é a minha equipe, encabeçada por ele, o maior que temos no ICL, Guilherme Bessa. Olá, Guilherme. E que cabeça, né? E que cabeção. Tudo bem, meu bem? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, William. Bom dia, Guga No Black está por vir. Hoje eu recebi uma mensagem do Vitor pedindo férias. Sim. O que vocês acham, gente? O centro do chat aí, por favor, respondam. A gente deve aprovar ou não? 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 Lembrando que hoje é dia de São Gonçalo de Amarante. Não faço ideia quem seja, mas respeito. São Gonçalo? São Gonçalo. E eu fui pesquisar. É porque eu vou pegar férias semana que vem e aí ele vai ficar no meu lugar. Entendi. Mas eu vou pesquisar aqui. Ele é o santo protetor dos ossos e padroeiro das pessoas que buscam por um bom casamento. Aí, ó. Aí, ó. Vai lá, Laura. Valeu. Obrigado, Lázio Tantônio Farinati, Atreja Guilherme, o nosso bruxo do Oeste. E vocês tiveram o desprazer de ouvir a voz do Vitinho também aqui. Mas é um prazer imenso ouvir a voz dele direto das suas férias. Férias que hoje a pessoa trabalha, eu nunca vi. Em Pernambuco. Guga Noblar. Boa tarde de novo. Bom dia, meu querido Guga. O prazer estar com você aqui. Bom dia, Deluca, Guilherme, Vitinho. Toda essa audiência maravilhosa. E vocês estão vendo, né? O trabalho de manhã, tarde e à noite. Mas a gente chama isso aí de pelo menos um descanso. Estou esparecendo pelo menos um pouquinho. E não estou tão feliz quanto a Marta Suplicy ao voltar ao PT, mas estou conseguindo me divertir um pouquinho. Muito bem. Fernanda Martins aqui, vem em mim no rolê. A Miúcha Monteiro. O Rodrigo Rocha. O Leandro Quiqueto. Chiqueto. Acho que é Quiqueto. Vamos lá. YouTube User. Muito criativo o seu username. A Sinara Viana. O Kaká diz que hoje pode assistir ao vivo. Um beijo para você, Kaká. A Maria Helena Schweitzer, que está sempre aqui com a gente. Manda sempre mensagem no Instagram para mim também. O Gagal falou, fala papito. Hoje falaremos sobre ela, a mamita. Escândalo. Chamavam a Marta de mamita? Acho que não. Mas vamos passar a chamar. Criei agora a mamita, a Marta Suplicy. Mas ela não é tema agora. Agora falaremos sobre outras coisas na nossa macetada de notícias. Falaremos sobre vários assuntos relevantes ou não, que a nossa produção achou que caberiam neste quadrículo do programa. Começando, Guga, com uma matéria da Editoria Internacional do Rolê ICL. Coreia do Sul proíbe o consumo de carne de cachorro. O parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o consumo de carne de cachorro ou, na terça-feira, mais conhecido como ontem. A nova regra deve começar a valer a partir de 2027 e punirá com dois anos de prisão ou multa equivalente a 110 mil reais. Na Coreia do Sul e em alguns outros países da Ásia é tradição, né, Guga? Comer carne de cachorro, carne de gato, de outros bichos. Gente, quando você tem um bilhão de pessoas pra alimentar, como na China, você come qualquer coisa que se mova ou que esteja parada. Mas na Coreia do Sul havia essa tradição e eu, como sou uma pessoa vegetariana estrita, a gente costuma chamar isso de especismo, né? Porque cachorro é um bicho que nem vaca, né, que nem porco, que nem qualquer outro bicho, mas existe um vínculo humano, né, de ter o cachorro como um animal de estimação muito maior do que ter vaca de estimação, né? Mas ainda assim a Coreia do Sul avança aí na proibição da carne de doguinho. Disseram o que acontecia aqui no Brasil, né, que iria até comer o cachorro, que a gente ia virar Venezuela, teve isso aqui também, não teve? Teve, teve essa cascata aí de que a gente ia virar Venezuela, mas foi na época do Bolsonaro que a gente quase chegou lá. Tinha gente comendo osso, que é pior do que comer carne de cachorro. É melhor comer carne de cachorro do que comer osso. E aconteceu isso no governo Bolsonaro. Eu acho interessante essas histórias, porque tem essa questão, né, da gente ver o cachorro como um animal mais próximo. Mas eu acho que o ser humano acaba defendendo aquele animal que ele viu como mais fofinho, né? Porque eles também defendem as baleias, eles defendem os golfinhos, e não são animais de estimação. Golfinho até que tem uns aí que são pegos, infelizmente. E são tirados ali do habitat dele. Mas é uma escolha que aconteceu, porque a gente libera realmente tratar vaca e boi da maneira que quiser, né? Tem até aquele baby beef que é a vaquinha ou o boi, que praticamente não tem como andar desde que nasce, só pra carne ficar mole. Enfim, a gente tortura vários animais e sabemos disso e ninguém faz nada. Agora, quando é cachorro, aí acontece isso. Na França foi com cavalo, né? Que tem uma tradição também de comer carne de cavalo, e tem gente que também ficou indignada com isso. E na França aconteceu um movimento... Meu Deus do céu! ...pra tentar proiber a carne do cavalo. Mas enfim, carne é carne, né? Não que eu queira que saiam matando os animaizinhos, mas se você vai proteger um, que proteja todos, né? É o que deveriam fazer. A Mônica de Oliveira falou aqui, tem cogumelo, cogumelo mágico? O Joselano, como pode o K-pop invadir os corações com um prato de doguinho na mesa? Mas é isso, gente. Por que matamos um e criamos outro? Essa é a pergunta, mas que vai mais pra frente. Aliás, tipo, na França tinha o debate do foie gras também, né? Que eles enfiam um funil na boca do ganso. Nossa! Até o ganso morrer gordo pra comer o fígado gordo do ganso. É umas tradições... Só isso. Umas tradições... O Antônio Farnati falou que o jegue também tinha uma tradição lá na Nordeste de comer carne de jegue. É umas tradições esquisitas. É... Para dizer que a gente não falou de BBB hoje, não falaremos, não será uma editoria nossa, mas o BBB começou com a pior audiência na estreia, né? Desde a primeira edição em 2002. Segundo dados do Cantar e Boop Mídia, a estreia do reality show teve somente 22 pontos na noite de segunda-feira, superando o recorde negativo da temporada de 2019, que teve a pior estreia com 22,5 pontos. Será que as pessoas estão cansando do Big Brother, Guga? Do formato do Big Brother? Mas, olha, ontem o jornal da Globo, que é apresentado pela Renata Lopretti à noite, teve a pior audiência também dos últimos tempos do jornal. A novela teve a pior audiência da novela. Então, assim, são todos os programas, não é uma coisa exclusiva do BBB. O que está acontecendo é que a Rede Globo está perdendo audiência, não só a Rede Globo, todos os canais estão perdendo audiência há um tempo, e a gente está vendo, neste início de ano, isso está acontecendo de uma maneira, talvez, que não estivesse sendo prevista, né? Mas não creio que seja um problema exclusivo do BBB. A Globo está passando por uma fase horrorosa, a televisão está passando por uma fase horrorosa, e claro que parte grande da culpa disso é ter que dividir a audiência com streams e com as redes sociais. É, pode ser o povo sem luz também aqui em São Paulo, né? Que não vai ver, porque tem muita gente sem luz aqui por conta da chuva de segunda-feira. Segunda-feira choveu muito aqui, a gente ficou sem luz, graças a ele, né? A gente privatiza que melhora. É sempre uma ideia muito bacana, privatizar que sempre melhora. Mas, Guga, falando em, você estava falando em novela, falando em ficção, o documentário de Nicolas Ferreira bateu 7 milhões de visualizações em apenas 24 horas. lançado na segunda-feira, dia 8... Ah, por isso que ninguém está vendo o BBB, está vendo o documentário do Nicolas. O documentário produzido pelo deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, inclusive, bateu 7 milhões de visualizações nas suas redes sociais em menos de 24 horas. É um selo maluco, irmão. Até o momento, o primeiro episódio de uma série de vídeos está com 6,5 milhões de visualizações no Instagram, 590 mil no Twitter e 183 mil no YouTube. Além disso, o episódio intitulado Clezão, um inimigo selecionado, já tem 1,1 mil compartilhamentos no Facebook. Esse está para colocar a nota de... de nota de comunidade, né? Trata-se de ficção e não documentário, né? É, pois é. Tudo que sai do Nicolas, a gente sabe que não é fato, né? Não é realidade. É a realidade paralela dessa turma. Eu não tenho a menor curiosidade em assistir esse documentário. Pelo título, Cleitão é aquele que foi o bolsonarista que morreu na Papuda. Ele estava preso por conta do 8 do 1 e teve sequelas da Covid que ele estava sofrendo e ele acabou morrendo dentro da Papuda. Ele teve Covid por quê? Porque ele não acreditava nas vacinas. Ele não acreditava nas vacinas por quê? Porque ele era eleitor do Bolsonaro. Ele foi preso por qual razão? Por ter feito uma tentativa de golpe em favor de Jair Bolsonaro. E esse documentário, se fosse retratar a realidade, teria que colocar a clara culpa na conta de Jair Bolsonaro. A gente sabe que não vai ser isso. Vai ser mais um documentário para tentar criar tumulto contra o Estado, tentando, de alguma maneira, criminalizar o Estado. Porque a tática da extrema-direita é criminalizar sempre os seus adversários. Então é a hora de criminalizar o Estado, de dizer que o Estado matou alguém que era um inocente. E a gente sabe que quem fez isso foi o bolsonarismo. Segundo a matéria da Gazeta do Povo, o Nicolas diz que o documentário é para contar a história não contada de 8 de janeiro. A gente viu a história, viu, Nicolas? Os próprios bolsonaristas gravaram para a gente. A gente não precisou nem ter esse trabalho. Nem ver a Câmara de Segurança. A galera gravou, mostrou, se filmou, fazendo invasão nos prédios públicos, quebrando, destruindo tudo. Agora, Guga, a gente pode ter Belo Horizonte com as Minas Gerais, com Zema, governador, e Nicolas, prefeito de Belo Horizonte. Você imaginou? Poxa, é. Talvez Minas consiga mostrar para o Brasil que alguém é capaz de superar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é o pior local para escolher políticos. Pode ser que Minas supere os cariocas. Vamos torcer para que nós estejamos errados. Ele perca, inclusive. A Duda Salabert é outra pré-candidata à prefeita lá de Belo Horizonte. Esperamos que Minas Gerais eleja a Duda Salabert, a nossa querida Duda Salabert, deputada federal, prefeita lá de Belo Horizonte. Mas ainda há muita aguinha para passar por debaixo desta ponte. Nicolas devia fazer um documentário sobre chupetinha, né? Sobre chupeta, sobre a indústria da chupeta. Bota a cabecinha para dentro. Bota a cabecinha para dentro, como diria nosso Leandro Demori. Falando na nossa editoria de Minas Gerais, a Carmen Lúcia intima Janones e Bolsonaro para conciliação. A ministra Carmen Lúcia do STF intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado André Janones para se manifestarem sobre o eventual interesse em participar de uma audiência de conciliação. A Carmen Lúcia deu 20 dias para ele responder sobre esse pedido de possível conciliação e ele vai poder responder se deseja fazer. O Bolsonaro acusa Janones de calúnia e injure em uma queixa-crime. Em queixa-crime, os advogados do ex-presidente afirmam que o deputado cometeu os crimes em diversas manifestações feitas no Twitter. Janones usou as expressões, abre aspas tá gente, não é minha expressão, miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho de joias e bandido fujão para se referir ao Bolsonaro e ainda chamou o Bolsonaro de assassino por matar milhares de pessoas durante a pandemia. Duas curiosidades né, governo? Pesado. Você mesmo tem processos aí em relação à família Bolsonaro, né? E essa galera adora falar de liberdade de expressão, né? Não, todo mundo tem o direito de se expressar. Vamos usar o... Ainda bem que o Elon Musk comprou o Twitter para a gente poder ter liberdade de expressão. Aparentemente, a gente falou sobre isso ontem inclusive, né? A liberdade é só para eles, né? Meu Deus do céu. É, pois é. Liberdade na dos outros é refresco, né? O Jair Bolsonaro acusar alguém de ser um mentiroso é como o Marcola acusar alguém de traficar cocaína. Não pode ter uma acusação do Bolsonaro neste sentido. Ele não tem moral, gente. Bolsonaro, você não tem moral para chamar ninguém de mentiroso. A maior média de um presidente mentindo no posto é a sua. Eu acho que ninguém no mundo vai te superar. Talvez o Donald Trump um dia. Mas Bolsonaro é a marca da mentira. A fake news, a mentira, a desinformação é a marca de Jair Bolsonaro. Vai ser muito interessante ver ele e Janone, se acontecer essa audiência de conciliação cara a cara, né? E não é impossível que o Bolsonaro aceite participar, como falou o De Luca. Eu mesmo estou sendo processado pelo Jair Bolsonaro e tive uma audiência de conciliação com ele. E ele participou. Ele depois correu para o hospital, porque estava com gás, estava com problema e tinha que, enfim... Por que você falou para o Jair, para ele cagar desse jeito? O intestino tinha que tratar dele. Eu não sei quem caga quem, né? Mas, enfim, ele correu para o hospital. Ele correu para o hospital logo depois da audiência, mas ele participou. Se ele participou comigo, é bem provável que com o Janones ele não recuse também. Espero que a gente tenha um dia acesso a esse momento. o Janones e Bolsonaro cara a cara falando sobre fake news. Esperamos que seja gravado para a gente poder assistir. A Cleusa falando que BH correndo sério risco, o povo está emburrecendo de maneira acelerada. O Mauro Martins falou que a história contemporânea vai ser contada pelos livros de psiquiatria forense. A Valkyria mudaram o horário do rolê? Mudamos, meu anjo. Estamos agora todos os dias às 11h30 da manhã. Esteja com a gente aqui e a galera falando... Sobre o documentário do Nicolas, a Maria Helena falou que não acreditava em vacinas e morreu. Normalmente é isso que acontece. O João Santiago falou que a audiência do BBB caiu porque a galera está assistindo o rolê em CL. É isso mesmo, João. Perfeito, João. É isso mesmo que está acontecendo. Que horas são? Está no tempo de passar? Tem mais uma, tem mais uma. Aqui tem mais uma. Depois de um ano, grades de proteção do Congresso são retiradas. Só fazer um registro, né, Guga? Voltando levemente à normalidade. Começou ontem a retirada das grades lá do Congresso Nacional. Decisão do Rodrigo Pacheco. Segundo ele, é chegada a hora de abrir o Congresso para o povo brasileiro, retirando as grades que circundam. Lembrando, né, as grades foram instaladas depois... Não é muito efetivo também, né? Depois de uma invasão, instala a grade. Mas foram instaladas depois dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 e ficaram lá um ano... Chegaram atrasadinhos. É, chegaram atrasadinhos. Mas agora... Um mês depois, volta a grade. De leve. Mas agora estão retirando, então, as grades retiradas. Segundo o Pacheco, a casa do povo de volta ao povo, né? Hum, claro, claro. Essas grades poderiam ter sido colocadas quando o Bolsonaro estava lá dentro e aí já transformava aquilo numa papuda. Mas uma parte ali do Congresso merecia ficar preso atrás das grades. Uma pequena parte, não é a maioria. Vamos com aquele papinho de querer criminalizar a política. Mas tem político que merece ficar atrás das grades. Então, faz sentido colocar grades em volta, sim, do Congresso Nacional. Vamos para a última notícia, Guga. Só um relato importante aqui, uma notícia importante. É uma busca por uma criança desaparecida que tem parado o Rio de Janeiro e é um assunto que também tem sido muito discutido nas redes sociais. O menino Davi desapareceu. Quinto dia de buscas pelo menino Edson Davi da Silva Almeida, de seis anos de idade, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele desapareceu no final da tarde da última quinta-feira, dia 4, e de acordo com o relato dos familiares, ele estava com o pai numa barraca de alimentos da família, quando a mãe levava o filho mais novo para uma consulta médica. Então, ele estava junto com o pai lá. Ainda, segundo os parentes, ele jogava bola com um homem estrangeiro e mais duas crianças. Quando seu pai precisou atender clientes, nesse momento de distração, o menino desapareceu. As imagens estão sendo avaliadas, as imagens das câmeras de segurança, por especialistas da polícia. Vídeos mostram o menino andando sozinho, perto de um quiosque, quando um homem, identificado pela polícia como alguém que trabalha na região, se aproxima, eles conversam, ele volta para a areia, e aí é a última vez que ele é visto que o menino Davi seja encontrado logo, né, Guga? É sempre um desespero para a família que seja encontrado bem, encontrado com segurança. A polícia encontrou já o estrangeiro que jogou futebol com ele. É uma argentina, é uma família argentina que não está sendo investigada, mas que, claro, está prestando esclarecimento, está servindo mais como testemunha, porque a linha de investigação principal é a de que o menino, infelizmente, tenha se afogado. A última imagem do garoto, do Davi, ele está na beira da praia, na beira do mar ali, quase entrando na água, e não há, por hora, nenhum indício de que ele tenha sido sequestrado. Como eu falei, o estrangeiro já foi identificado e também não é um suspeito, segundo o pés da investigação. Então, infelizmente, é a principal, pelo jeito, o principal fato que está sendo apurado e que é o provável que tenha acontecido, e espero que não, espero que a polícia esteja errada, é o afogamento desse menino de seis anos de idade, que vai ser uma tragédia horrorosa. Agradecendo aqui o chat que está comentando, o Tiago Alexandre diz que notícias sim, pato e o coração, o Kaká falou que o Davi volte bem para a sua família, a Erika Cardoso, torcendo para que encontrem o menino Edson Davi, e o Fábio Camargo, essas grades devem se chamar Vitinho, sempre intervindo na hora errada. E com isso, é uma verdade, nós vamos para o melhor que você não viu. Hoje quem está na moderação um tipo de comentários aqui é a Luana que está com a gente, Guilherme? Eu nem agradeci. É a Vivi. É a Vivi, a Vivi, a Vivi Vera está trabalhando, a Vivi Vera vem uma vez por mês, gente. Vivi Vera de vez em quando ela vem aqui. Está pior que a Vivi, a Vivi Mesquita, a Vivi Mesquita também é outra, só volta dia 22, é férias, tamanho das férias. Mas vamos lá para o beijo, mentira, um beijo para você, Vivi Vera está aqui sempre com a gente. O melhor que você não viu, o quadro que você pode mandar sempre sugestões de vídeos, memes, qualquer coisa que você ache legal na internet para a gente aqui, pode mandar no nosso zap zap através do telefone 98011 98899 Primeira vez que está na tela quando você fala. 2893, hoje o Antônio Albot botou na tela, primeira vez em um mês. Obrigado, Farinat, por ter colocado aí o nosso telefoninho, ou pode mandar para mim, para o Guga Noblar, através das nossas redes sociais, a minha arroba deluca no Instagram ou arroba deluca no Twitter, aí embaixo vocês estão vendo, e para o Guga Noblar, é arroba Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive, onde, Guga? Inclusive no cu! É isso mesmo! E falando nisso, falando em cu mentira, não tem nada a ver com cu, vamos começar com a Fernanda Torres, divando no programa Roda Viva, essa semana, vamos ver a divada que ela deu no programa. Eu acho que quem está meio perdido hoje é esse branco libertário, são pessoas como eu, e também do ponto de vista intelectual. Eu olho o programa do Mano Brown, o Mano Brown sabe exatamente o que ele quer, o que ele está fazendo, o problema é que o intelectual branco, antes ele era o porta-voz do povo, ele era livre, superior e porta-voz do povo. E hoje, o povo fala por si. O Mano Brown vai lá e faz aquele programa educativo, eu ouço aquele programa como educação, eu ouço o Silvio Almeida falar, e aí eu me pergunto, o que eu faço com a minha liberdade? Essa é a questão, a questão é menos, eles estão achados, quem está perdido somos nós. Importante reflexão aí, ótima entrevista inclusive, a Rita Lizauskas participou, inclusive, ótima entrevista da Fernanda Torres, reflexão importante, fica a dica também para ouvir o podcast do Mano Brown, o podcast videocast, o Mano a Mano do Mano Brown, que é um excelente programa para a gente poder assistir também, né Guga? É claro, claro, vão atrás, e é isso, antes, só quem estava de alguma maneira na bolha, que tinha o microfone e o poder de fala, eram as pessoas que estavam na bolha, que é uma elite, que tem gente ali muito bem-intencionada, que estuda muito vários assuntos que são importantes para você poder debater depois a sociedade, a economia, etc., mas que não tem lugar de fala, porque eles estão na bolha, eles já têm os privilégios e as oportunidades que outros não têm e que outros, com o lugar de fala, não tinham também a possibilidade de terem o espaço para falar, enfim, para se expressar e para aparecer, e agora isso mudou. As pessoas estão cobrando cada vez mais quem tem lugar de fala que fale a respeito daquele assunto, e não só os eruditos, e não só quem estudou sobre aquilo. Então, a gente está vendo agora essa transferência de espaço. O espaço agora é mais democrático e está indo, de fato, para quem passa na pele, passa na vida, situações que dão a ela experiência para falar sobre aquilo, e não só quem ficou atrás dos livros. O Juliano Marques diz, Guga é um baita de um gostoso. Que isso, Juliana? O Guga é casado. A Cacá falou que ela é a Cacá. Bota a cabecinha para dentro. O Cacá é de cala. Então, um beijo para você, Cacá. Vou te chamar de E Cacá, para ser gênero e neutro. E o Rico Rodrigues diz... Boa noite para você. Rica, né? Porque eu, pobre, como sempre fui, nunca estive perdido. Vamos falar agora sobre a Argentina. Esse, Guga, esse é muito legal. Não sei se você viu. Olha, se mostraram a Rita Liz Alcas ali, entrevistando a Fernanda Torres. Você viu essa foto, Guga? Tá aí, ó. 75 mil pessoas ocupam as Plajas de Mar del Plata. Récord histórico mundial de turistas. Reston Javier Milei. Um perfil mileilista, sei lá como chama essa porra, postou essa foto. Você não tá achando essa Mar del Plata um pouco esquisita? Tá um pouco esquisitinha. Eu acho que eu já vi essa Mar del Plata aí de alguma varanda, irmão. Aqui no Brasil. A gente consegue dar zoom na foto, Gui? Ô, Vitinho. Olha ali embaixo, tem o Papa Móvel. Tá o Papa Móvel ali embaixo. Tem ali, é tipo, ali no cantinho, que a gente vai conseguir dar mais zoom aqui. Ali no cantinho, eu devia ter feito recorde também, burrice minha. Ali no cantinho, você tá vendo aquela plaquinha amarela, aí tem escrito Botafogo. É acesso ao metrô. Aí, é a praia de Copacabana. Então, nós estamos no Rio de Janeiro, lotado, pra receber o Papa. Aí, ó. Ali no cantinho, tá vendo ali no cantinho? Ali, ó. Tem um, tem um, ali, ó. Ali, ó. Tem um Botafogo ali, ali é acesso ao metrô. Ó. Ali pra baixo, Vitinho, aquele carro branco ali, é o Papa Móvel. É o Papa. A visita do Papa no Rio de Janeiro em 2013. Os bolsonaristas, aí, ó. É o Papa Móvel, gente. Até o Papa foi lá pra, lá pra, pra Mar del Plata pra prestigiar o, o Javier Milen. Sensacional. O método, e aí depois vocês vão lá nesse tweet lá, é, o método dos, dos, dos milenistas copia muito os métodos dos bolsonaristas, né, Guga? Pô, horroroso, né? Pô, alguém vai cair nessa, Milen? Não é possível que os argentinos sejam tão ignorantes assim com relação à praia deles. E, é, só falta daqui a pouco ele pegar uma foto do Maracanã, né, e falar que aquilo ali é uma reunião de militantes do partido dele. é mais uma vez aquela jogada da extrema direita, de fazer fake news grosseiras, grotescas, e por incrível que pareça de alguma maneira isso funciona. E, assim, tipo, nas respostas, as respostas são maravilhosas nesse perfil. Ninguém caiu na história, obviamente, as pessoas começaram a falar em espanhol, vários brasileiros, vários cariocas falando, não, é verdade, eu moro ali perto, inclusive, aqui em Mar del Plata, então, as respostas para os tweets estão maravilhosas. Eu trouxe, porque eu acho que se eu vi, vocês vão ver também, o pé do Javier Milley, então, atenção. Nossa, vai ser lindo, hein? A primeira dama da Argentina postou uma foto do pé do Javier Milley hoje. Por que motivo? Não sabemos. A Fátima Flores, aí, para vocês que nunca tinham visto, meio inchadinho o pé do Milley, né? Os dois é dele? Não. Ele pintou, então, a unha de vermelho. Ele escolheu logo o vermelho para pintar. vermelho para pintar. O pé dela, o pé dela, o pé dela do lado do pé dele. Ah, bom. Esse é o pé dela. Ai, que susto. Ai, que susto. Da Fátima Flores. Mas, meio esquisito. O Bolsonaro não deixaria vermelho. Não deixaria. Meio inchadinho o pé do Milley, né? Horroroso o pé do Milley. Faz juiz ao Milley. Ui, a galera está um sonho. Parece que tem seis dedos. Não tem cinco, né? Mas, enfim, sim, é um pé horroroso, é um pé inchado, é um pé de quem não tem saúde em um dia. E eu vi que, já que falou em Milley, falou de novo em extrema direita, teve alguém que perguntou aqui, já faz um tempo, o que aconteceu na conciliação com o Jair Bolsonaro. A gente não ficou de pezinho dado, assim, que nem o Milley com a mulher aí, não. A gente tretou na conciliação, acabou num clima lá em cima e continua. Acabou não conciliando nada, né? Acabou conciliando porra nenhuma. Acabou treta total. Pode tirar, porque é isso, não é pra tirar não, tira, tira, o pessoal tá reclamando que é hora do almoço, o pessoal tá passando mal. Tem criança na sala, vocês tão passando mal, mas o bom é que agora é que dá pra pagar pé aqui do pezinho na Argentina com criptomoeda, banana, litro de leite, cabeça de gado, né? Lá na Argentina agora, dá pra fazer tudo isso lá no escambo do Milley. E pra terminar o nosso melhor que você não viu, o Guguinha, tem essa imagem aí. Quem pega trem em São Paulo já andou com coisa pior, mas aí na linha Lilays aqui do metrô, tinha um bode andando ontem aqui em São Paulo, a linha, essa daí é a linha Rubi do metrô, que vai lá pra Jundiaí, inclusive do Caio Marinato, a galera tinha um bode andando dentro do metrô depois de algumas estações, tiraram o bichinho do bode do dentro do metrô, mas eu já viajei com coisa pior aqui no trem em São Paulo, eu já viajei com pessoas piores que bode. Lógico. Imagina, você tá no metrô em São Paulo e entra o Ricardo Nunes, um dia desse ele entrou pela primeira vez no metrô. Eu saio. Muito pior, você leva um susto, você fala, não, meu Deus do céu. Agora, como é que apareceu, né, curioso demais, um bode num metrô aonde? Em São Paulo é muito louco, né, pode ser que faça parte de algum grupo de heavy metal esse bode. Bem-vindo aos trens de São Paulo. E com isso terminamos o Melhor que você não viu, vocês sabem que vocês podem participar sempre que vocês quiserem, mandando pra gente suas sugestões. Vamos passar rapidinho, Guga, pelo Twitter pra ver o que tá acontecendo? Pode compartilhar minha telinha aí ou põe uma vinheta também, o que você achou melhor. Ou põe uma vinheta, ou você faz o que você achar melhor, me interrompe. Olha, o que está acontecendo de relevância no Twitter neste momento, a gente tem aqui várias vários postos sobre o Big Brother ainda, né, nesta quarta-feira, mas me chamou a atenção e eu não sei o que é, mas eu cliquei pra ver, Guga, CPI das igrejas evangélicas. Tem uma galera que tá puxando essa CPI por conta do padre Júlio Lancelotti, da história da CPI aqui em São Paulo. Tem gente puxando aqui que seja feita uma CPI pra investigar as ligações das igrejas evangélicas e isso sim é uma investigação que faz muito sentido as investigações pra ligações entre prefeituras, governos de estado com igrejas evangélicas. Missão aqui deve ser o partido político, né? É o partido Missão ou não? Acho que não. Mas aqui mais pra baixo tem Cate Torres. Cate Torres, pra quem não sabe, tem um podcast muito bacana que conta a história dessa, chama A Coach. Depois a gente pode contar um dia a história da Cate Torres aqui. Por enquanto, Equador também aqui nos Trending Topics, muito Big Brother e também... Missão é aquele partido novo que é partido da direitinha, né? Isso, do MBL. Ou é o partido do Rambo. Missão, velho? Que nome é esse, mano? Enfim, ele tirou de alguma sequência do Rambo aí esse nome. Tem o Rambo a Missão, eu lembro que tem. Mas vai lá. É o partido do MBL. É isso, é isso. Que estão querendo fundar. É o do MBL. E aqui também tem o retorno da Banda UO. A Banda UO vai retornar. Mas vamos lá, vamos voltar. E eu fui pro roteiro. Desculpa, Guilherme, eu não vi o que tava na tela. Passando rapidinho pelo que está acontecendo no Twitter, vamos agora falar sobre um assunto que não está mais nos Trending Topics hoje, mas ontem ficou o dia inteiro nos Trending Topics. Marta Suplicy. Pra você que não lembra quem é, nós vamos relembrar agora o nosso figurinha carimbada. Está confirmado nossa figurinha carimbada de hoje é ela, Marta Suplicy, será, ainda obviamente não tem nada oficializado, mas Marta Vasconcelos Smith, Balakiss, eu não lembro o nome completo dela, mas é enorme, termina com o Suplicy, de rá rá rá, raio laser, Balakiss, só quem é velho em ter essa referência, deve ser a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos. Ontem à noite ela antecipou, ela deu a rasteira no Ricardo Nunes, ela ficou reunida por uma hora e meia com o Ricardo Nunes ontem, Guga, e antes do Ricardo Nunes demitir ela, ela pediu demissão do cargo de secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, cargo que ocupava há três anos. Nós lembramos aqui no nosso escândalo, no nosso figurinha carimbada, uns highlights, ela que já foi deputada, senadora, ministra e apresentadora de TV pra você que ainda não tomou as oito vacinas de Covid, você não lembra, mas a Marta já foi apresentadora. Ela é psicóloga de formação e ficou conhecida nos anos 80 ao ganhar espaço no programa TV Mulher na Globo com o quadro Comportamento Sexual, onde popularizou a profissão sexóloga e escandalizou as senhorinhas que assistiam o programa. Aí a Marta suplicia, é a Marta, viu gente, acreditem. Ela está começando a ter contato com o sexo e nada. Há muito tempo ele está convivendo com o sexo. Bem, então, desde a hora que ele nasceu, não é? Essa é a Marta suplicia nos anos 80. Primeira vez ela falou sobre orgasmo, virgindade, prazer feminino, homossexualidade, masturbação na TV. Meu Deus do céu. Ficou uma semana fora do ar por censura em 82, virou personagem da escolinha do professor Raimundo. E aí, ela que já era casada com o suplicia, pai do supla, inclusive, a Marta, inclusive, ela é pai do supla, ela é pai, não, ela é mãe. Ela é pai. Ela é mãe do supla. Ela é pai e mãe. Ela é o que ela quiser. Ela é mãe do supla e foi casada há muito tempo com o Eduardo Suplicy, hoje um querido do nosso Partido dos Trabalhadores. Ele é um rapper hoje em dia. Isso, ela é rapper. Aí, a Marta embarcou na política. A Marta também seguiu os passos do Eduardo Suplicy e embarcou na política. A Marta ficou conhecida pela primeira vez depois que deixou na TV com o Relaxa e Goza. A gente tem o vídeo do Relaxa e Goza? Eu mandei o vídeo. Vocês pegaram o vídeo? Só tem o print aqui. Mas tem o vídeo. Eu tinha mandado o vídeo. Eu não vou ter que demitir a minha equipe inteira. A Marta Suplicy mandou durante o lançamento do Plano Nacional de Turismo em 2007, quando era ministra do Turismo do governo Lula, o famoso Relaxa e Goza. Ela estava respondendo uma jornalista que perguntou sobre os problemas dos aeroportos nacionais. E na época, ela disse que a solução para diminuir os atrasos nos aeroportos era investimentos em novas aeronaves. E aí ela diz Relaxa e Goza porque você vai esquecer dos transtornos. Lembrou a Marta. A primeira crise da Marta logo quando virou ministra, né, Guga? Em 2007 ainda. Foi, foi isso. Relaxa e Goza agora, Ricardo Nunes, porque a situação para ele está complicadinha, viu? O Boulos largou bem na frente, né? Já está conseguindo formar alianças e já tem ali em torno dele PDT, já tem agora a Marta como vice. A Marta, obviamente, é uma imposição do presidente Lula. O PT de São Paulo não quer a Marta, mas vai ter que engolí-la. Então, Relaxa e Goza também. PT de São Paulo que precisa voltar a ser robusto como já foi. E a Marta é um nome de peso em São Paulo. O Lula é uma pessoa muito pragmática. Ele quer vencer a eleição e a Marta é alguém que pode sim carregar o Boulos para eleitores que ele teria muito mais dificuldade de chegar. Então, é uma dupla muito forte, muito geniosa e relaxa e goza aí, Nunes, porque o teu caminho agora está cada vez mais complicado. Mas, Guga, tem muita gente. A Marta com o Ricardo Nunes ou até o Temer. O Temer chegou. Pastilha. A Marta, por que a Marta é polêmica? A Marta, ela quase foi sogra da Nina Hagen, aí está vendo aí o suplo que namorou a Nina Hagen. Você que já tomou as doses de vacina de Covid também, talvez não saiba quem é a Nina Hagen e a Nina Hagen jogou no Google depois, uma roqueira alemã. A Marta Suplicy, ela virou deputada federal em 94, com o incentivo do Eduardo Suplicy. Em 98, disputou as prévias para ser candidata ao governo de São Paulo, mas perdeu as prévias aqui em São Paulo. Na eleição municipal de 2000, perdeu 98, mas em 2000 venceu as eleições, 2001 foi empoçada a prefeita de São Paulo pelo PT. Tem um legado grande aqui na cidade, Guga da Marta, sobre o transporte coletivo, os corredores de ônibus, o bilhete único, que é inclusive uma das marcas da gestão da Marta. Em 2006, a Marta seria candidata ao governo do Estado, mas acabou não sendo e depois virou ministra do governo Lula em 2007. em 2008, deixou o ministério para ser candidata à prefeitura de São Paulo novamente, perdeu a eleição, mas aí virou senadora da República na sequência em 2009. Virou ministra da Cultura no governo Dilma, voltou para o Senado e aí, Guga, teve a eleição de 2016. O que a galera fala sobre a Marta Suplicy, nós estamos vendo aí uma imagem dela, sine qua non, na campanha do Bruno Covas, fazendo polidense durante a pandemia dentro de um carro de propaganda do Bruno Covas. É esse cavalo de pau que a Marta deu. A Marta sempre foi casada com o Suplicy, depois se separaram, e a Marta sempre foi deputada, prefeita, senadora pelo PT. Aí a Marta fez um freio de arrumação e bandeou-se para a direita. Ela ficou por um tempo filiada ao MDB de 2015 e 2018, ao Solidariedade em 2020 e desde 2020 está sem partido. E nesse período chamou o Haddad de pior prefeito de São Paulo, o PT de corrupto, abraçou a Janaina Pascoal. A gente tem a foto, inclusive, não tem dela aí, no impeachment. Tem nada de foto? Não, tá ali, ó. A Marta entregando flores para a Janaina Pascoal quando era senadora na época do impeachment da presidenta Dilma. Meu Deus do céu. Então a Marta deu esse cavalo de pau. A galera questiona se a Marta é confiável para voltar agora ao seio petista, né, Guga? Um pé na bunda. A Marta fica com o Pikachu aí. Todo político. Olha, na política é comum a gente ver esse tipo de situação onde, de repente, alguém se torna um adversário político por muitos anos e depois volta a formar alianças douradoras ou volta para o partido que tinha abandonado. Isso não é a primeira vez. E política é isso, é a arte da conciliação, é saber ser pragmático. eu acho que a Marta Suplicy é uma pessoa que tem uma formação que é de esquerda. Ela foi um dos nomes mais importantes do PT por décadas. O PT em São Paulo antes se resumia a Marta e o Eduardo Suplicy, mais a ela do que ao marido, ao então marido. Então, é um nome que faz parte da história do partido, que tem o DNA do PT, que depois se voltou, sim, contra os petistas, virou uma adversária, fez muitas críticas públicas, mas se a gente vê o PT conseguir se unir com o Kassab, conseguir trazer o Alckmin para o seu lado, que é a Marta. A Marta, eu acho que faz mais sentido. Aqui, tem uma galera sempre dividida aqui, o João falou, eita, falar da Marta é chamar polêmica para dançar. A Maria Cândida, Marta é traíra? É, não foi só o PT que ela traiu, mas que ela enfrentou a máfia dos transportes e fez pela periferia de São Paulo é tirar o chapéu, o problema é o ego dela. A Nilza Maria diz, ela votou contra a Dilma, mesmo assim, ela é a melhor para ser vista em suas qualidades. O Adriana Teixeira, SOS, Marta deveria vir a público e reconhecer o quanto se enganou e foi enganada para votar a favor do golpe. No mínimo, ela deve desculpas ao PT. E o João lembrou aqui que o nome artístico é Lohane Vecanandre Stephanie Smith Buero de Ha 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 Raio Laser Bala Kiss. Esse é o nome artístico. A Rosana diz, Marta não, que decadência. Chama a Luísa Orondini, então. Mas aí eu acho que é isso, acho que o PT, em especial o Lula, não teve nada de PT. Hoje de manhã a gente falava sobre isso, né, Guga? O PT é o partido mais democrático que existe, eu acho, nas discussões, nos debates, até o presidente Lula mandar o... Alô! O presidente Lula falou, passa a vir a lei, então não tem muito debate. Não tem porque o PT sabe que depende completamente do Lula. O PT foi fritado por uma campanha muito grande nos últimos anos que acabou usando o PT até como uma espécie de boi de piranha para os outros partidos tentarem fingir que eram limpinhos. a gente viu o que aconteceu com o partido até com o Lula que foi fritado também. Mas o Lula tem uma popularidade, uma imagem que é muito superior à do PT. E o PT sabe disso. É o PT que está na sombra do Lula e não o Lula na sombra do PT. Então, o que o Lula falar acontece. Ele é que dita o que o PT fará. O que o Lula diz é lei ali dentro. E mais uma vez é o desejo do Lula que está se concretizando mesmo que contrário ao que queria boa parte do PT de São Paulo. É a força do Lula se impondo. Vamos acompanhar. Já tem vices definidos, né, Guga? A gente tem três vices por enquanto que aparentemente estão definidos. E os três são vices meio polêmicos, né? Tem o delegado Nico que deve ser vice do Ricardo Nunes, seria do PSDB. Tem o Datena que deve ser vice da Tabata Amaral e a Marta Suplicy. E por enquanto os vices vêm chamando mais atenção do que os próprios candidatos a prefeito, né? Eu quero ver o debate dos vices, hein? Dessa vez a galera vai cobrar porque tem eleição que rola. É raro. Na eleição passada foi organizado, né? Debate de vice. Num lugar ou outro acho que teve até o de vice-presidente. Agora tem que ter aí em São Paulo. Eu quero ver Marta contra a Datena. Esse do Nunes, né? O que é só pra atrair o PSDB é café com leite, né? Pelo amor de Deus, perto de Marta e de Datena é café com leite. E a gente tem que ter também a confirmação de que o Datena vai concorrer. Porque o Datena é aquele que adora usar esse momento de pré-candidatura pra ganhar mídia. E depois ele corre, né? Vamos ver se ele vai cumprir com a palavra dessa vez. que o pau vai comer que a rosca vai fechar. E com isso nós fechamos além de fechar a rosca nós fechamos o nosso melhor o melhor que você não viu não figurinha carimbada desta quarta-feira e vamos para o nosso último quadro fimzinho do programa. Deixem o like de vocês comentem, compartilhem a live chame mais gente tem muita gente que não sabe ainda que eu leio série para amanhã compartilhe as boas novas e chame mais gente pra cá pra fazer o programa com a gente porque agora você está entrando no fimzinho do programa o Tá Pegando Fogo. Ainda muita gente aqui falando sobre a Marta Suplicy o Douglas de Paula diz TV Mulher contra o Brasil urgente vai ser um debate interessante de assistir esse debate entre a Marta e o Datena esperamos que tenha debate vice se não tiver eu vou sugerir para o ICL Notícias fazer o debate de candidatos a vice-prefeito de São Paulo eu quero poder fazer pergunta é um selo maluco irmão para a Marta e para o Datena do nosso Pegando Fogo Guga a situação está literalmente pegando fogo no Equador o nosso país próximo é um dos países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira mas muito próximo ao Brasil o Equador vive uma onda de ataques de violência sem precedentes desencadeadas por organizações criminosas deixou pelo menos 10 pessoas mortas na terça-feira ontem o recente ataque de violência está relacionado ao tráfico de drogas que o presidente declarou como um conflito armado interno enviou os militares às ruas depois de homens armados invadirem ao vivo uma emissora de TV vamos ver as imagens da emissora de TV antes de ver essa daí do exército do tipo de galera invadindo a emissora de TV que é um desses ilustres que nós temos eu não sei qual é isso esse aí olha aí Guga os caras simplesmente invadiram a TV ao vivo apontando armas para os funcionários da TV ontem lá no Equador é tiro não tem áudio não né se fosse o cara com bomba na mão só isso uma granadinha o cara botando só uma dinamite no bolso do jornalista apenas do apresentador imagens impressionantes aconteceu na TV estatal TC Televisión em Guayaquil tem o vídeo aí é o vídeo da polícia chegando para negociar com os criminosos que invadiram a emissora de TV e tem o vídeo de hoje que mostra já os os profissionais dessa TV esse funcionários da TV depois do sequestro aí Vitinho esse mostra os funcionários da TV já libertados hoje de manhã e aí já em segurança encontrando seus familiares e podendo reencontrar os seus entes queridos ó esse aí hoje de manhã os jornalistas a equipe técnica foi libertar depois de encontrar sua família o desespero de todo mundo que realmente correu risco de morrer então imagens impressionantes do Equador né Guga claro e estou vendo tem gente aqui no comentário dizendo que é fake que é uma montagem que tem os bandidos estavam de adidas enfim tem uma galera duvidando gente isso foi na TV estatal de lá isso não foi no programa do Gugu não isso é verdade se fosse no SBT eu entenderia vocês ficarem em dúvida mas não galera aconteceu infelizmente o Equador está passando por esse momento terrível sim teve um traficante muito conhecido que escapou da prisão de domingo para segunda e na segunda-feira foi decretado estado de emergência para dar mais poder para a polícia e para as forças armadas tentarem encontrar esse cara e aí começou esse quebra-pau aconteceram seis rebeliões em presídios diferentes e teve universidade sendo atacada estudante levando tiro isso tudo está acontecendo agora ele decretou estado de conflito a situação está tão caótica esse é o traficante foi decretado estado de conflito e estado de conflito dá a permissão às forças armadas para retomarem os controles das ruas ou seja é o exército que vai para o pau para tentar controlar essa treta toda que está acontecendo esse é o sujeito que escapou da prisão e que por conta dele se iniciou esse estado de emergência ele seria o mandante do assassinato daquele candidato à presidência que morreu no ano passado poucas semanas antes da eleição seria ele que teria organizado o assassinato daquele candidato daí você vê o perigo desse sujeito tem um vídeo aí do exército nas ruas esse vídeo do exército nas ruas foi postado pelo exército do Equador vamos ver as imagens acho que tem áudio esse vídeo não tem do exército quando a partir de este momento todo grupo terrorista identificado no mencionado decreto número 111 se ha convertido em um objetivo militar o presente e o futuro de nossa patria está em jogo e nenhum acto de terror nos fará claudicar estamos actuando com firmeza e contundencia em contra de todo intento de desestabilização cumpriremos com nosso juramento de defenderlos com nossas vidas se for necessário juntos hagamos flamear nosso sagrado tricolor um solo Equador uma sola força meio brega né o finalzinho mas de resto realmente importante inclusive o Rafael Correa que é um adversário político do Noboa que é o atual presidente o jovem presidente do Equador tem 35 anos o Rafael Correa ele fez um vídeo e ele fez um post em apoio ao presidente do Equador dizendo que é realmente um momento grave aquela região toda passa por esse problema hoje de manhã a gente entrevistava um especialista que falava que o Equador acabou sendo a porta de saída das drogas dos cartéis colombianos né é uma das portas de saída desses de drogas que vão para alimentar mais especificamente a cocaína dos Estados Unidos mas é um um caso realmente gravíssimo e não é novo né um problema que já se arrasta apesar de ter escalado muito nesses últimos anos no Equador é mais um efeito da guerra às drogas né quando você proíbe é isso que acontece fica aquilo que dá muito lucro no caso o escoamento da cocaína porque a produção da cocaína é no Peru e na Colômbia o Equador serve mais como um local para onde dali sim a cocaína parte para outros continentes como por exemplo os Estados Unidos e muitas vezes via Brasil também mas o Equador é mais para escoar hoje a cocaína do que para produzir e dá muito dinheiro e quando dá muito dinheiro e não tem um Estado regulamentando o que acontece ficar na mão de um crime organizado e aí não tem lei aí é a lei do mais forte e a gente vê essa situação horrorosa é mais um efeito portanto de uma guerra inocua às drogas e com isso Guga Nublar terminamos o nosso rolê ICL desta quarta-feira hoje dia 10 de janeiro desde janeiro janeiro ainda estou perdido agradecendo a todos vocês que tiveram com a gente aqui da nossa audiência a Cíntia Schultz Célia Regina cadê a Célia para agradecer a Célia fez um comentário escroto tchau Fernando Montemor Glauci Gomes que diz que o interessante é que o Equador até uns 5 anos atrás era um país muito seguro Cirne Helena Nilza Maria Cláudia Márcia todo mundo que está aqui nos nossos comentários um abraço a todos e todas vocês Guga um beijão para você amanhã estaremos de novo aqui no nosso rolê ICL a partir das 11h30 da manhã é nós galera 11h30 estamos juntos aqui e não esqueçam de espalhar que o horário mudou valeu Deluca beijão Gui também para a nossa equipe do ICL aqui beijos amanhã a gente volta 11h30 da manhã ao vivo com o melhor e pior eu não sei mais o que falar tô maluco tchau gente vai tchau valeu em janeiro de 2023 no nosso encontro Mapa da Mina onde eu faço minhas previsões porque eu acho que vai acontecer ao longo do ano eu disse que achava que os fundos imobiliários depois de vários anos difíceis poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor se a minha previsão que eu fiz também no Mapa da Mina de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante adivinha o que aconteceu olha aqui o índice dos fundos imobiliários com o começo de ano estável e do meio pro final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia a verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023 algo que nunca tinha acontecido acho que nem com a gente nem com ninguém pra você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024 imperdível que vai acontecer no dia 28 de janeiro às 8 horas da noite é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente rapidamente se inscrever chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024 o que está acontecendo até a próxima